Bom, pessoal, tem muita gente que fica com receio ou de pegar uma moto logo que adquire uma moto sobre alguns mitos, né? Então a gente trouxe alguns aqui bem comuns pra gente desmistificar se realmente é mito ou não. Então, o primeiro aqui, ó. Calma aí, eu já tenho um corte, né? É problema que eu não enxergo mais direito, mas é bom. Então, preciso só entrar na curva inclinando o corpo? Cara, não é só inclinar o corpo, é uma das etapas. Uma é você identificar a curva, a trajetória da curva, olhar bem adiante pra não ser pego de surpresa e daí o corpo é um dos pontos que você inclinando ele, você trabalha muito a pedaleira. Você joga o corpo pra ser de uma forma natural esse peso cair na pedaleira e na perna do lado de fora, relaxando o braço, mas você tem o contra-exterço, tudo. Não é só o corpo que faz uma curva, é o direcionamento do guidão, um bom olhar ali adiante, uma boa postura de puxar o pé mais pra trás pra que esse peso, essa inclinação, seja pra interagir na pedaleira. Mas é super importante inclinar pra não inclinar tanto a motocicleta. Inclina seu corpo, dá esse peso com seu corpo pra motocicleta ficar mais em pé. Se você não fizer isso, você vai ter que inclinar muito a moto, trabalhando no limite do pneu e ficando perigoso. Só usa o freio traseiro porque é mais seguro. Cara, isso é mito totalmente. Quem para a motocicleta é o freio dianteiro, principalmente se tiver disco de freio. Um teste de frenagem onde eu tenho que parar 100-0, 80-0, 60-0, 40-0, tudo que eu tenho que chegar, parar a motocicleta, eu corto o quanto antes a embreagem pro motor não me atrapalhar. E praticamente quem faz essa frenagem de desaceleração máxima é o freio dianteiro. Mas só devo usar o freio dianteiro? Não. Sempre a gente tem que dosar os dois freios. Tem situação de correção na curva. A moto tá abrindo, que freio que eu vou usar é o freio dianteiro? Nessa hora não. Vai fechar ou levantar a motocicleta se ela tiver ABS. Aí um toquezinho no freio traseiro vai fazer com que você ganhe a trajetória que você precisa da curva. Então, freio dianteiro numa desaceleração é o mais importante. Freio traseiro sempre em conjunto porque vai buscar um equilíbrio melhor. Só freio dianteiro faz isso. Freio traseiro com dianteiro equilibra melhor. E só o freio traseiro você vai ter muito mais controle de trajetória. Motos com ABS, demora mais pra parar? Mito. Isso lá atrás, quando eu tô como piloto de testes em desenvolvimento, mais ou menos 26, 27 anos. Então eu peguei o começo do ABS pra motocicleta. Lá atrás sim, era uma medição de pulsação onde o ABS entrava muito em funcionamento. Na hora que você abicatava o freio, freava forte, ele soltava, aliviava e prolongava muito aí a distância de freinagem. Isso veio melhorando cada vez mais, mais ou menos no final, vai 2008, 2009, veio uma nova geração de ABS ali, uma pulsação super rápida, que fez com que a moto com ABS ou sem ABS, numa frenagem ali de pânico, tivesse a mesma metragem. Só que você com a segurança disso nunca travar. Isso eu mostrava, deixava muito claro. O ABS hoje não interfere mais no espaço de frenagem numa motocicleta original, né? Não estamos falando em competição. Agora, só que numa frenagem na rua de pânico, onde eu não sei onde eu vou frear, eu tô buscando melhor asfalto tudo. Eu sou pego e desprevenido o tempo inteiro. A gente alicata o freio de uma maneira tão agressiva que a moto sem ABS virava ao contrário, ou trava a dianteira. E o ABS nunca vai fazer isso. O ABS é a máxima segurança que você pode investir. Então vai frear igual, só que sempre da maneira mais segura. Coisa que nenhum piloto profissional consegue fazer. Cara, esse é o mito, o pior mito que você deve cometer. Porque geralmente, em caso de acidente, sempre quem vai primeiro no chão é a mão. É onde você tem que pensar na maior proteção que você pode ter. Sem as mãos a gente não faz nada, a gente não trabalha, a gente não faz hábitos normais do dia a dia. Escovar dente, tomar banho, pentear o cabelo. Então a mão é extremamente importante que você tenha o máximo de segurança. Uma das coisas... Ah, eu escolho a luva pela parte de cima, tem que ter bastante proteção. Isso se estiver capotando sim, no impacto. Mas geralmente mais de 80% do tombo é essa parte que a gente põe no chão, num deslizamento contínuo. Então a abrasão é muito agressiva, não é só o impacto. Então pessoal, nunca saia de casa sem a luva. Ah, só vou comprar pão do lado da minha casa. Cara, o perigo é o mesmo. Tô numa estrada, pega uma luva mais reforçada aqui, uma camada de couro não aguenta. Pelo menos duas camadas de couro, costura dupla ou mais proteção ainda. Quanto mais uso esportivo, maior a velocidade, busca sempre uma proteção maior na sua mão. Nunca saia sem luva. Agora um assunto mais polêmico. Gasolina de alta octanagem produz mais potência? Sim, se a moto conseguir aproveitar. Vamos colocar uma moto de baixa cilindrada, ela tem o ponto de ignição. Às vezes a gasolina tem 89, o ponto dela 95 ou 87 ali, que vai de acordo com a moto. Às vezes uma moto, um combustível que pode sofrer uma explosão muito mais energética ali, essa moto tá explodindo antes. Então ele não vai aproveitar essa octana a mais que a motocicleta poderia. Uma moto com uma taxa de compressão muito alta, estamos falando uma motocicleta mais premium, sim, ela vai aproveitar, ela vai ter esse ponto de ignição muito mais em cima. Daí, mais ou menos, em teste de uma moto esportiva, chega a dar 3 cavalos, 4 cavalos a mais, o uso de uma gasolina de alta octanagem. Para o resto, não. Vários testes dá a mesma potência numa moto, numa scooter, uma moto de baixa cilindrada, do que uma gasolina comum. Que não quer dizer que faz bem para a sua moto. Daí vem outra, vai aproveitando outra cultura popular. A gasolina comum é melhor então para a minha moto? Não, a gasolina comum vai poluir, de certa forma, bem popular, vai carbonizar dentro do seu motor muito mais. Assentamento de válvula, desgaste maior de anel do pistão, tudo. Então uma gasolina premium geralmente é mais limpa, tem mais tecnologia. Então vai ter uma limpeza melhor, um dispersante de descarbonizar e não fazer com que placas entupam uma galeria. Então a gasolina, sempre a premium, uma aditivada ou de alto poder de octanagem, ela tem mais tecnologia, vai fazer muito melhor para o seu motor, mesmo que não traga mais potência. Mas sim, a gasolina de alta octanagem, para a maioria das motos boas, premiums ali de performance, vai ter mais potência sim. Trocar o óleo a cada mil quilômetros se prolonga a vida do motor. Hoje você, lógico, sempre o óleo mais novo vai prolongar você, o óleo não é só um lubrificante, ele reduz atrito antioxidante, ele tem um poder de não só limpeza, de dispersante. Então ele vai sempre estar prolongando um óleo novo à vida, útil do motor. Mas hoje eu iria muito mais, hoje eu tenho óleo mineral, semissintético ou sintético. Um óleo semissintético, um óleo sintético, adicionaram a cada ml muito mais aditivos, que vão prolongar muito mais a vida útil do motor. Então antigamente um óleo mineral, sim, tudo que era o motoboy responsável, que precisa daquela moto, troca a cada mil quilômetros, mil e quinhentos quilômetros e prolongava muito essa vida útil do motor. Só que hoje você pode colocar na balança e economizar com isso. Trabalhando com óleo semissintético e principalmente se tiver um sintético, ele vai prolongar muito a vida útil aí do motor. Então falando em cinco mil quilômetros, é o que eu vejo aí que um óleo está no máximo a propriedade química dele. A partir disso, começa a ter uma perda. Se bem que hoje a evolução está tão grande que já estão falando em 12, 14, 15 mil quilômetros. Aí vem a minha recomendação pessoal. Até cinco mil quilômetros você pode usar, que o óleo vai estar aí prolongando a vida útil do seu motor. A partir disso, troca. Nada te impede na garantia de você fazer essa troca dentro da concessionária. Mesmo que, nossa, você está gastando dinheiro à toa, pô, sua moto pode ter 12 mil quilômetros. Não, eu estou aí economizando aí nessa vida útil do motor. Eu estou trocando cada cinco mil quilômetros que vai prolongar sim e não vai perder a garantia. Os fabricantes brigam por você, consumidor, que eles querem prolongar cada vez mais para falar que a revisão está barata. Mas, querendo ou não, está lá no manual. A cada tantos quilômetros você completa para renovar esse óleo. Então, cara, afundo no máximo cinco mil quilômetros. Seu motor vai estar melhor aí possível. Vamos lá. Outra pergunta polêmica. Não instala o rastreador na minha moto porque influencia na potência e na performance. Cara, de forma alguma eu uso nas minhas motos de pista, porque até ela chegar na pista ela está sendo transportada e tem o risco de eu perder ela nesse transporte dentro de um caminhão. E não tem nada a ver porque ela utiliza o mínimo do mínimo do mínimo do que uma bateria de consumo de bateria, só para ele estar ativo ali durante a moto em funcionamento. Ela não está ligada na eletrônica da moto, não tem nada a ver com isso. Então, a potência máxima o tempo inteiro ali. Então, tenta separar. Tem nada a ver com a potência da moto. Isso só vai te trazer benefício. Pessoal, segue mais um conteúdo aí do Garage Turan. E se você tem alguma dúvida, mande aqui embaixo. E principalmente, tem mais algum mito? Olha, olha lá... Olha, olha lá... Olha, olha lá... Oh, 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 oh.